Fala aí meu amigo investidor de Bonk, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Bitcoin pode ter uma semana de alta incrível, a Bonk pode se recuperar? Será que a gente está vendo um fundo triplo na Bonk e ela vai explodir na alta novamente? Será que ela vai conseguir ter a performance e ainda corta mais um zero? Está na Binance, está em um monte de exchange, foi muito badalada, subiu 3.000%, eu vou fazer o estudo da Bonk agora de manhã para vocês, espero que vocês gostem, pode ser não ser do jeito que vocês querem, mas a gente vai fazer o estudo. Ela é ranking 107, 620 milhões de market cap, 36 milhões de volume, o volume já não está tão condizente com as grandes altas, normalmente isso aqui o volume é muito maior, até o topo histórico 234%. Tem moeda que dá 10x, 20x, 100x, aí é o x da questão, se tentar uma meme coin que não tem potencial explosivo, já fica muito mais difícil, está aqui o topo histórico dela, é o máximo que talvez eu ache que ela vai chegar, mas há quem diga que ela vai cortar mais um zero ainda, vamos ver aí nessa batalha de dinheiro aí no mercado, tá? Eu sou Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita e deixa o like e torne-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Então, assim, nós abrimos o semanal numa espécie de fundo triplo, subimos 3.000%, temos um pivô de baixa de semanal com direção a teste da média móvel de 20% e quem sabe teste da média móvel 50% lá embaixo, tá? Isso faria com que o preço da Bonk, pra você ter pelo menos aí R$1.000 em carteira, ficaria interessante, que aí teria a possibilidade de um corte de dois zeros pra cima, esse é o momento interessante da Bonk. A semana abriu em alta por causa da alta do Bitcoin, tá? Mas o direcional da média móvel de 8% é pra baixo, os indicadores são pra baixo, o preço pode fazer o chapéu da bruxa, ou uma volta em V e devolver tudo que ela subiu, tá? Matar os investidores aí no mercado, acho muito interessante, tá, pessoal? Só que eu não estaria na ponta compradora na criptomoeda que até o top histórico daria 200%, eu quero comprar ela na queda, nesse suporte, na média móvel de 50%, aqui embaixo ganhando o segundo zero, são os preços que eu compraria a Bonk, fora isso eu não compraria aí em cima. Quando você vai olhar pro gráfico diário, que é o mais interessante, aqui nós temos um pivô de baixa, apesar do dia de hoje estar subindo, tá? Ele ainda vai carregar um candle aqui em alta, o dia de hoje está subindo, nós temos fractais altamente direcionais. Se perder os fundos aqui da média móvel de 100 períodos, a gente acelera na 200, aí começa a ficar interessante, porque dar 200 até o top histórico, daria a bagatela de 600%, tá? Se perder a 200 e vier aqui neste suportezão aqui, aqui é onde o dinheiro está de verdade, porque se voltar ao top histórico, dá 2.000%. Então, assim pessoal, analisando a criptomoeda, antes da alt-season, que já subiu 3.000%, e na alt-season a gente pode empurrar o preço dela pra máximas, eu ia buscar esses preços aqui. E a realização de lucro continua. Porém, a gente tem uma espécie de fundo triplo nessa região, veja, o preço estava subindo, deixou o topo, deixou um fundo, subiu de novo, deixou um fundo na mesma região, subiu de novo, está deixando o possível fundo. Se fizermos um pivô de alta e rompermos isso aqui, pode ser que a gente entre em estado de alta mais forte, tá? Então, o ideal é ver o que vai acontecer, se realmente o preço vai segurar nessa média móvel. Eu vou tirar esses suportes aqui, então pôr aí no gráfico, muito feio, tá? Vou deixar só os de baixo, ver se esse suporte que a gente está trabalhando aqui vai segurar o preço, porque já segurou aqui atrás também, tá? O preço segurou aqui, 1, 2, 3, 4, o preço não quer cair dessa região, então eu ficaria de olho nessa região pra bom aqui, caso segure. Se perder, fica interessante, se vier nesse suporte aqui, aí meu amigo, aí até eu vou entrar comprado na Bonk e vou largar pra alt-season, tá? Essa é a minha análise da Bonk, se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, ainda vejo a Bonk em continuidade de queda, a não ser que ela venha pra romper topo e fique acima das médias móveis, tá? Mas a tendência aqui é de queda. Indicadores aí divergem alguns do semanal, mas o Vortex e MACD ainda tem muito espaço pra cair, tá? Aquele abraço pra vocês, até a próxima. Eu fui, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda.